Tá brabo o negócio, hein? Eita, pega! Hoje, galera, eu vou acampar no quintal da minha casa nova. E aí, você que tá me assistindo, beleza? Eu sou o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É isso que vocês viram aí, rapaziada. Hoje a gente vai acampar no quintal da nossa casa nova. Pode ver aí, galera, que o quintal é enorme. Dá pra gente fazer várias coisas aqui. E como eu tô sem tempo pra ir acampar numa floresta, por causa das correrias da casa nova, eu pensei, por que não, né? A gente podia acampar aqui, num terrenão desse. E é tão gostoso a gente poder acampar, ficar sentindo esse ar puro, ver a noite estrelada que vai dar hoje, porque provavelmente vai dar uma noite estrelada hoje. Pode ver, ó. O céu tá limpinho hoje. Então, galera, o intuito desse vídeo vai ser a gente acampar aqui e também fazer uma fogueira, uns marshmallow. Vamos ver o que vai rolar. O intuito principal, né, galera? Dormir uma noite inteira na barraca. Será que vai ser legal? Estamos aqui, ó, com a nossa nova integrante do acampamento. E aí, Dai, o que você acha? Agora a gente vai fazer uma avaliação do campo pra fazer a instalação da nossa barraca. Mas o que você espera dos marshmallows, hein, miss? Bom, eu quero experimentar, porque eu nunca experimentei também. Então, não sei se é bom, né? Vamos ver. Então, vamos começar a montar a barraca, Dai? Vamos lá. Tá aqui a nossa barraca. O tamanhão dela. Ó, bonitona, hein? Legal. Nossa, são varechinhas. Vamos descobrir como que monta. Isso. Assim, ó. Fuzinho aqui. Aí você vai tendendo assim, ó. Gigante, hein, galera? E agora, galera, como é que vai ficar essa barraca? Bom, galera, como vocês viram aí, tá pronta. Ó, que orgulho, gente. A gente conseguiu fazer. Nossa, ela é grande, hein? Ah, eles falam quatro pessoas. Eu queria ver as quatro pessoas dormindo aqui dentro. Bom, agora vamos atrás da linha pra fogueira, né? Vamos achar uma árvore. Vamos ver se tem uns restos de madeira. E vamos ver se a gente consegue uma linha pra poder fazer aqui. Tá aqui a nossa árvore. E cortada e pronta para fogueira. Nosso lugar de acampamento. Só que agora a gente precisa de um suporte, né? Que senão vai queimar toda a grama. É verdade. Vamos atrás? Vamos. Olha o que eu achei aqui, galera. Vamos usar esse suporte aqui, Dai? Vamos. Então vamos pegar ele. Meu Deus, que chapinha, hein, Dai? Leve. Tá aqui a chapa. Boni. Vamos abrir o nosso saco aqui. Uhum. Abrir agora a nossa lenha. Vamos lá, já pra começar aqui, ó. Piquinho. E aí, o que vai dar isso aí? Ó, galera, vou tentar fazer assim, ó. Você vai fazer um desenhadinho? Tipo uma... Tipo uma fogueira de São João. Ah, tá. Uma fogueira de festa junina. Nossa, a fogueira tá indo, Dai. Tá ficando bonito aí o teu desenho. Agora o Bruno tá aqui fazendo a nossa fogueira. Vamos montar a Ellen. Tá fazendo até um desenho, tipo fogueira de São João. Tem aqui uns tamanhos estranhos, Dai. Tem que ver aqui, ó. Vamos ver se ela vai acender. São anos de experiência em acender fogueira. Ai, meu Deus do céu. Quem já acendeu a fogueira aí, gente, ensina a nós. Nossa, olha que bonito que tá ficando. Tcharam. Será que vai acender isso aí, Dai? Essas menores aqui, né, Dai? Pra gente tentar acender ela. Tem um pedão de lenha, só que é uma fogueira. Bruno pegou umas folhas de papel e tá colocando álcool em gel pra sair do churrasco. Vamos ver se vai dar certo. Quero ver na hora que você colocar o fogo aí pra ver o que vai dar. Sai um troço voando pra cima. Mas tô curiosa pra ver esse fogo teu aí. Ó, gente, que fofinho. Acho que você deve deixar ela queimar primeiro. Vai colocando esses aí ao pouco. Senão você vai empurrar e vai cair lá pra lá. É, é agora, hein, Dai. Terminei a fogueira. Vamos acender ela? É a grande hora agora. Na contagem, hein. 3, 2, 1. Não acendeu nada. Mais uma contagem. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aí, galera, o que você acha? Essa fogueira vai pra frente? Pelo jeito vai. Olha aí, Dai. Acendeu, hein. Vamos começar a assar esses marshmallows, Dai? Não. Olha, galera. Marshmallows aqui, olha, Dai. Camping. Próprio pra campo. Próprio pra campo. Nossa fogueira aqui tá pegando fogo, hein. Pegando fogo literalmente. Nossa, eu nunca fiz perto de uma fogueira como que é quente, né? Olha, galera. Esse aqui é especial, hein. Especial de campo. Meu Deus do céu. Vai pegar fogo na casa. Olha só o tamanho do fogo. Olha, Dai. Tá estourando tudo. Acabou esse marshmallow, hein. Ficou preto. Ficou preto, Dai. Queimei e ia experimentar. Tá quente. E aí, Dai? Tua vez? Olha lá. Eu acho que tá dando muito certo, hein, Dai? Uh! Tá voando fogo aqui. Caramba. Agora eu vou experimentar. E aí, Dai? Parece que uma casquinha. Gostou? Tá aprovado? Uhum. Ah, eu vou pegar mais pra mim. Gostoso, hein. Olha, galera. Eu também mereço. Vou pegar um marshmallow desse quentinho. Tá comigo, mas eu gostei. Ele fica... Uma casquinha. Aqui, olha. Nossa cabana. Daqui a pouco a gente vai dormir. O céu tá estrelado. Olha aí, galera. Agora eu vou fazer dois juntos. Viu, galera? Isso aqui é como acampar com segurança em casa. Ai, você tem que contar agora uma história de terror pra gente. Uma história de terror é que o meu último marshmallow queimou. Comi e tava com gosto de queimado. Hoje eu vou sair rolando daqui ainda. Tá bom, hein, galera. Olha como é que tá a nossa lenha aqui, gente. Galera, deixa aí nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Pra eu saber se eu posso fazer mais pra vocês. E eu gostei. Eu tô gostando também, galera. É legal, né? O marshmallow é muito bom também. Olha, gente, como que ele fica. Ele fica uma casquinha por fora e dentro fica molinho. Bom. Uma delícia. Bota lenha na fogueira. Tapeio. Explodiu, meu irmão. Fica dando umas explosõezinhas, assim. Tá brabo o negócio, hein. Eita, pega. Ah, agora não vai dar pra comer mais. Virou um carvão. Ah, meu Deus. Virou um carvão, galera. Agora eu vou fazer uma receita aqui pra vocês. Pegue um marshmallow. Coloque no palito. Coloque no fogo. Vai girando, mas não faz igual o Bruno. Ele fica marronzinho, mas não queima. Ele fica assim, ó. Crocante por fora e por dentro ele fica mole. Pode degustar o seu marshmallow. Olha a casquinha. Fazendo aqui um marshmallow pro Bruno. Fica dourado. Nossa, que quente, né? Uhum. Foi muito legal essa ideia. Olha como ele fica com uma casquinha. Viu a casquinha? Hum. Galera, eu acho que esse vídeo merece muito like, hein. Senta o dedo no like aí, galera. Olha, galera. A fogueira já tá ali. E a gente, ó. Já tá aqui, né, Ney? Pronto pra dormir já. Olha, galera. Se vocês têm vontade de fazer uma fogueira dessa com assar uns marshmallows, deixa aí nos comentários. É isso aí. Tá indo... Tá indo muita fumaça aí, Ney? A fumaça... Nossa senhora. Arde o olho. Bom, galera. A nossa fogueira já tá acabando. E já tá chegando a hora da gente dormir, né, Ney? Agora tá na hora de dormir. Mas foi muito legal. Eu gostei bastante. Fecha aí a barraca pra gente. Enquanto ela vai soltando ali, eu já vou soltar a minha aqui. Com a nossa fogueira, né, deixou bem quentinho aqui. A zíper aqui. Pronto. Estamos em segurança. Bom, galera. Então agora a gente vai dormir. E o bom é que a fogueira esquentou bem a barraca, né? É, esquentou bastante. Agora a gente vai ver como que vai ser a experiência de dormir aqui na nossa casa nova. Na barraca. Na barraca nova, né, Ney? Na barraca nova, na casa nova. E aí amanhã a gente conta tudo pra vocês. Bom, galera. Então agora eu vou me ajeitar aqui. E boa noite pra vocês. Até amanhã. Ô, Bê. Acorda. Já tá sol lá fora. Acorda. Nossa, Dey. Meio quente aqui dentro. Que horas são já, Dey? Já é. Oito e meia. E aí, como foi a sua experiência de dormir na barraca? Tava duro o chão, hein? É, digamos que não foi muito confortável não, né? Tô morrendo de calor. Meu Deus do céu. Parece uma estufa isso aqui. Vamos ver lá fora? Vamos. Ó a nossa fogueira. Já apagou tudo, hein, Dey? Bom, galera. Objetivo concluído desse vídeo, hein? Conseguimos dormir uma noite na barraca. Mas foi legal o acampamento, né, Dey? Claro. Curtiu os marshmallows? Eu gostei. Nunca tinha comido marshmallows, mas ó. Bom, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Pra poder ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E até uma próxima, galera. Fui!